Próximo item. Item 8, processo 48.500, 41.86, 2012 e 11. Solicitação da EletroGóis é sede de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 6 de 93, firmado entre a União e a Concessionária. Diretor relator, doutor André Pettone. Em 14 de junho de 93, foi firmado o contrato de concessão número 6 de 93 entre a União e a EletroGóis, para a exploração de serviço público de energia elétrica relativo ao aproveitamento da energia hidráulica do trecho do Rio Comemoração, no município de Pimenta do Enno, estado de Rondônia. E nos termos do contrato, a exploração de serviço concedido seria destinada às centrais elétricas de Rondônia e a Serom. E, diante disso, também em 93, a EletroGóis e a Serom firmaram o contrato de compra e venda de energia elétrica. O contrato de concessão, que continha cláusula de reajuste do preço de energia com a fórmula correspondente especificada, assegurava a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão ao determinar explicitamente a obrigação do DENAI de revisar o preço de venda de energia de suprimento toda vez que se constatasse desequilíbrio. Ou seja, o contrato garantiria a criação, a alteração e a extinção de qualquer tributo ou encargo legal e implicaria na revisão do preço. Em janeiro de 2000, foi firmado o primeiro termo aditivo ao contrato, número 6, o qual ampliou a potência instalada e estabeleceu o cronograma de implantação do aproveitamento. A Eletrogóis, por meio da carta número 417, de 19 de abril, solicitou a interveniência da ANEL na Serom para solucionar o impasse entre as partes quanto à determinação do valor da tarifa de suprimento de energia. E, tal fato, iniciou, então, um processo de mediação realizado pela ANEL. E, em 20 de junho de 2001, a SRE, pela nota técnica 72, calculou a tarifa indicativa de geração de R$ 72,38 por MWh, que se fundamentou em dados informados pelas Eletrogóis referentes ao cronograma de operacionalização das máquinas da OHR Rondon 2. As partes concordaram com esse valor, então, firmaram um acordo em relação ao preço da energia e ao cronograma de implantação da usina, findando o procedimento de mediação. E, em 19 de julho de 2001, a ANEL publicou o despacho 473, de 2001, no qual acolheu o acordo estabelecido entre as partes. Os termos do acordo foram transportados para o segundo termo aditivo ao contrato, número 693. Assim, todas as exposições do contrato original, relativas ao preço aplicável à comercialização de energia elétrica, foram afastadas e substituídas pelas do aditivo. Consta do instrumento contratual que o preço de energia contratada era de R$ 72,38 por MWh, e que o valor seria atualizado até o início da operação comercial da usina pela variação do IGPM. Além disso, o segundo termo aditivo estabeleceu a nova fórmula de reajuste do preço da energia, derrogando a fórmula contida no contrato número 693, em sua redação original. O aditivo também reforçou a necessidade de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, determinando que, caso ocorresse expressivo desequilíbrio em decorrência da aplicação da fórmula de reajuste, o preço da energia poderia ser revisto. Ademais, manteve a disposição relativa à revisão do preço diante da criação, da alteração e da extinção de tributo. E a usina entrou em operação em 2011. Em 13 de janeiro de 2012, a Eletrogose encaminhou o anel petição requerendo o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão, a qual focou três temas principais. No primeiro ponto, a empresa explicou que a taxa de retorno do investimento prevista no contrato de concessão era de 12% ao ano. Alegou que, embora tivesse concordado em receber preço inferior ao devido, tal fato ocorreu devido ao erro de cálculo constante na nota técnica 72 de 2001, que chegou ao preço indicativo de R$ 72,38, com base em dados incorretos, e transcreve-se a seguir excertos do argumento da Eletrogose. Diante disso, a empresa requereu a correção das bases consideradas no cálculo do preço da energia quando adotou a quantidade de 450.702 MW hora ano, o que leva a um fator de carga de 70% a ser fornecida pela OHR Rondon 2, quando na realidade tem-se o quantitativo de 325.000 MW hora ano, que tem um fator de carga condizente com o real, que é de 50,48%. O segundo ponto abordou a criação de encargos legais e a sua incorporação ao preço da energia elétrica, que é uma questão da tarifa, que isso aqui já foi até resolvido pelo colegiado. E o terceiro ponto abordado na petição tratou da imposição de exigências ambientais pelo IBAMA, que resultariam em custos não previstos no valor total do investimento quando da fixação do preço da energia. A SRE, por meio da nota técnica 300 de 2012, recomendou negar provimento ao pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão nº 693, com base nas seguintes conclusões. Primeiro, que não há qualquer evidência de que a concessão apresentou desequilíbrio econômico financeiro. Segundo, que há elementos suficientes nos autos para concluir que o preço estabelecido na mediação teve a concordância da eletrogóis. E rememoro, esses senhores diretores, inclusive, que o valor da energia foi posteriormente, livremente negociado com a Seron, sendo atribuído o valor inferior ao da mediação quando da celebração do contrato de compra e venda de energia elétrica. Então, quando foi celebrado o contrato de compra e venda de energia elétrica com a Seron, não foi empregado o preço de energia oriundo da mediação. Foi um valor menor. E por intermédio do parecer 52 de 2013, de janeiro de 2013, a Procuradoria da ANEL manifestou-se pela impossibilidade de correção das bases utilizadas, no caso da mediação, no cálculo do preço da energia, pois já operava decadência e de incorporação ao preço dos custos ambientais impostos pelo IBAMA por estar na possibilidade de risco do empreendedor. A Procuradoria, contudo, opinou pela possibilidade de aplicação do parágrafo 5º do artigo 15 do decreto 7.246 para considerar os custos de conexão. E na 37ª reunião ordinária dessa diretoria, que foi em 30 de setembro, eu trouxe o colegiado e o colegiado já decidiu, o que culminou com a edição do despacho 3.276 de 2013, decidiu entender que, de fato, o custo do fio não estava composto naquele valor da energia. Aquele valor era puramente energia e o fio estava fora e que fosse acrescido além daquele valor. Foi essa a decisão da diretoria em 30 de setembro. E sobrestou os dois pontos. O primeiro ponto, o valor, o erro material que está sendo alegado pela empresa no cálculo da energia. E sobrestou também a análise dos custos ambientais. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria já examinou esse caso no parecer 52 de 2013, que eu já tive a oportunidade, na outra reunião, fazer um resumo do que resta. Aqui são dois itens que a Procuradoria tinha se manifestado pelo indeferimento. Um é o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro com base na correção das bases para o cálculo do preço da energia. A Procuradoria entendeu que essas bases, elas, na verdade, não foram uma decisão da ANEL, mas foi uma instrução que conduziu a um processo de mediação entre as partes. Se tratando de mediação, não é possível que depois venha a se rediscutir esse assunto como se fosse a anulação de um ato administrativo. E ainda se fosse, entendeu a Procuradoria que aqui haveria uma decadência em relação a essa decisão de esse ato de 2001 e que ele opera efeitos não só para a Eletrovóis, mas para a Seron e para os seus consumidores. Então haveria que, se não entendido que se tratava de uma mediação, e que, portanto, era um direito disponível, sem dúvida teríamos aqui, ao menos, a questão da decadência. Em relação aos custos ambientais, a Procuradoria destacou que houve uma alteração do contrato de concessão na cláusula de equilíbrio econômico-financeiro, que é a cláusula original, lá de 1993, era atrelada a um valor de investimento. Era um contrato ainda concebido como um contrato típico administrativo, que sempre que houvesse uma alteração daquele custo original, teriam um equilíbrio econômico-financeiro. Só que, depois disso, veio a Lei 8987, que estabeleceu uma figura de uma tarifa pelo preço, e toda a lógica dos contratos de serviço público foram alterados, especialmente os de geração, que sofreram sucessivas alterações de regime jurídico. Mas o que importa aqui é que, à luz da doutrina das concessões de serviço público, após a Lei 8987, em que elas são concedidas por conta e risco, não se infere que avaliar se houve um aumento de custo ou não, mas saber se esse custo estava inserido na área ordinária. E a Procuradoria analisou que já, por ocasião da licitação, já existia a resolução CONAMA 237, de forma que o custo ambiental não pode ser entendido como uma área extraordinária. Por isso, entendeu a Procuradoria pelo indeferimento do pleito de equilíbrio econômico-financeiro em relação a esses dois pontos. Trata-se da análise de pleito de eletro-góis de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 693, firmado entre a União e a concessionária. A análise técnica e jurídica do pleito foi realizada respectivamente pela SRE e pela Procuradoria da ANAEL, a qual fundamenta este voto. Quanto ao cálculo do preço constante da nota técnica 72-2001, a SRE esclareceu que utilizaram-se diversos parâmetros informados pela própria empresa, mas adotou-se um cálculo simplificado de fluxo de caixa. E pela nota técnica, a SRE apontou que na carta de 23 de outubro de 2000, a eletro-góis informou ter admitido, atendendo a Serom, aplicar como tarifa o VN estabelecido na resolução ANEL 233, de 99, acrescido da tarifa de transporte. Ou seja, saiu-se da lógica daquele valor, da mediação. E com base, a informação, a SRE observou que o valor acordado após a mediação foi muito próximo ao VN da resolução 22. E, além disso, se fossem somados os custos do fio, que está estabelecendo a resolução 286, de 99, o valor, então, alcançaria R$ 78,39, por megawatt-hora. E, segundo a SRE, esse valor estaria coerente e completeado pelo eletro-góis por meio da carta 19, de 21 de dezembro de 2000, o qual informou R$ 78,00 por megawatt-hora, como valor de equilíbrio, entendimento ratificado na carta de 23 de maio de 2001. Apesar disso, em 22 de setembro de 2004, a Eletro-góis assinou o contrato de compra e venda de energia com a Serum, com a anuência da Eletrobras, cuja cláusula sétima estabeleceu o preço de referência de R$ 98,28 por megawatt-hora, base de agosto de 2003, e a previsão de atualização desse valor pelo IGPM. Observa-se, senhores diretores, que esse preço é inferior ao definido no processo de mediação constante do contrato de concessão de R$ 72,35, por megawatt-hora, que atualizado para agosto alcançaria R$ 102,57 por megawatt-hora. Então nós estamos falando aqui de duas bases de preço. Uma da mediação, que com base em agosto de 2013 alcançaria R$ 102,57, que é o fruto da mediação que a empresa aponta que teria um erro lá em função da energia, e o outro é o valor adotado, que foi uma negociação bilateral promovida entre a empresa e a Serum, cujo preço alcança R$ 96,28 por megawatt-hora. Então o preço da mediação ele não se serviu para sustentar o valor que foi contratado, a aviência que foi firmada com a Serum. A respeito do contrato, em fevereiro de 2005, a Eletrogois questionou o preço de referência de R$ 96,00, informando que houve redução de R$ 6,29 por megawatt-hora em relação aos R$ 72,00, definido no segundo termo aditivo. Em resposta SRE e SRG, pelo parecer 19 de 29 de dezembro de 2005, atestaram que, conforme a informação da Serum, o valor de R$ 96,28 resultou de negociação comercial ocorrida em 2003 entre a distribuidora Eletrogois e Eletrobras, a qual visou principalmente a modificidade tarifária. Ressalta-se que o contrato foi aprovado pela SEM por meio do despacho de R$ 2.392 de 2009 e o valor de R$ 96,28 atualizado nos termos do contrato vem sendo considerado nas tarifas da Serum, observado o limite de repasse definido no artigo 3º da Lei 12.111. E, diante desses argumentos, a SRE opinou com que se concorda que não se pode alegar desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária, pois o valor definido no contrato de concessão resultou de processo de mediação no qual a Eletrogois possuía os elementos para aferir o cálculo e que a Eletrogois assinou o contrato de comprovenda de energia elétrica também decorrente de livre negociação com a Serum, cujo valor inclusive era inferior ao que foi oriundo do processo de mediação. A Procuradoria reforçou o tal entendimento ao observar que a mediação é o procedimento no qual partes distintas ao mesmo compor uma pretensão resistida através da ajuda de um mediador, o qual não possuía poder de decidir, mas tão somente orientar auxiliando os interessados no caminho da composição. Aqui é diferente que se fosse um preço público em que o Anel estabelecesse o valor e identificasse um erro na composição daquele preço. Não é um processo de mediação onde o Anel apenas orientou. O valor avançado foi adotado entre as duas partes. A gente não tem como inferir como chegaram a esse valor. A gente apenas apresentou uma sugestão que foi acatada. era das partes, portanto, ônus de findar a controvérsia propondo soluções e chegando à conciliação. A Anel apenas auxiliou as partes no processo de mediação para que essa celebrasse o acordo resolvendo suas diferenças. Ainda que a nota técnica 72 de 2001 tenha utilizado dados imprecisos para calcular o preço indicativo da energia a ser comercializada pela Eletrovois, os quais demonstravam vício capaz de evaludinilidade, a Procuradoria pondera que a nota técnica não decidiu nada e que o processo administrativo no âmbito da Anel nem imporia a solução definitiva para a discussão entre as partes. Ao firmar o acordo, as partes analisaram ou deveriam ter analisado, pois possuíam condições para tanto, a viabilidade econômica do preço avançado. Ambas concordaram livremente com o valor de 72 e 38. E aqui o que eu me pego, senhores diretores, é que esse valor sequer foi o que foi composto no contrato. O contrato depois foi livremente negociado por um valor inferior a esse. E pelo despacho 473 de 2001, Anel apenas chancelou o acordo por considerar que estava alinhado com o ordenamento jurídico vigente. A Procuradoria da Anel no Paris 152 de 2013 atestou a legalidade do acordo, uma vez que é produzida livremente dentro das balizas impostas no ordenamento pátrio. A Procuradoria acrescentou que o fato da nota técnica 72 conter um erro não contamina, pois não foi a nota técnica que decidiu o preço pela energia. A Procuradoria assinalou também que ainda que não se entenda dessa forma, já transcorreu o prazo decadencial. A Procuradoria ressalvou que o poder de autotutela da administração pública não é ilimitado e dessa forma, transcorrido dos cinco anos da data de sua prática, a administração não pode sequer anular o ato ilícito. Mas aqui eu acho que não é o caso, é apenas uma argumentação acessória. O caso é que aquele preço foi oriundo de uma mediação e sequer foi praticado no estabelecimento do contrato. A esse respeito, o despacho 473 de 2001 não tratou de tema afeto apenas a eletrogóis, mas também a Ceron e aos seus consumidores. E, diante disso, o preço livremente pactuado entre as partes estancelado pela ANEL por meio do espaço 473 de 2001, entendo também que não deve ser alterado. Em relação à inclusão dos custos ambientais impostos pelo IBAMA no valor do investimento indicado no contrato de concessão, a Procuradoria recomendou seu indeferimento, pois o segundo aditivo ao contrato de concessão afastou explicitamente a cláusula quinta do ajuste original na cláusula constava a forma de reajuste que considerava o investimento remunerável inicial. E a nova forma de reajustamento não se referiu ao valor da obra, limitando-se a atualizar o valor da energia pelo IGPM com o que foi feito. E desse modo, inexistindo no contrato alusão ao valor do investimento, não há como atender ao pedido de eletrogóis para incluir esse valor nos custos ambientais impostos pelo IBAMA. Pode-se questionar todavia se é possível realizar a revisão extraordinária do contrato para modificar o preço da energia eliminando assim o prejuízo oriundo dos custos ambientais. O contrato de concessão e seu segundo termo aditivo segura a possibilidade de revisar desequilíbrio. E segundo a Procuradoria, tais disposições não podem subsistir irrestritamente no atual regime jurídico que rege a atividade de geração de energia elétrica. O regime de serviço público a que a eletrogóis estava sujeito nos primeiros anos da concessão foi modificado pela legislação posterior. Hoje, o estatuto jurídico que rege a atividade da concessionária de geração guarda muito pouco similaridade com a conformação original. Na época da outorga da concessão, o regime de serviço público de geração era bem diverso do atual, destacando-se como pontos característicos dos contratos firmados por aquela empresa a existência de tarifa e regras capazes de assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. A legislação posterior ou a outorga da concessão de eletrogróis modificou o regime jurídico a que a concessionária estava submetida com destaque para a lei 9.648 cujo artigo 10 estabeleceu que a compra e venda de energia elétrica entre concessionários permissionários e autorizados passaria de ser de livre negociação e ao que se opera no caso. Então, senhores diretores, estou no parágrafo 57. Sabe-se que o gerador de serviço público ao desenvolver a atividade econômica que lhe foi imputada submete-se aos riscos inerentes a esse mercado assumindo as variações naturais e previsíveis da atividade que desenvolve e esses riscos entregam, então, à ala ordinária da atividade. Estou no parágrafo 59. É preciso, portanto, verificar que se os fatos relatados pelo atorga são a exemplo da ala extraordinária que seja a aplicação da teoria da imprevisão e o fato relatado pela empresa consiste em alteração de projeto motivado por exigência ambiental. Exigências dessa ordem não são imprevisíveis pois a construção de usina hidrelétrica envolve ajuste de projeto visando a preservação do meio ambiente e o gerador deve suportar os riscos associados à construção, à operação e à manutenção do empreendimento. Trata-se, portanto, de risco ordinário e, diante disso, considera-se que não é possível atender o pleito da Eletrogois. Passo ao dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.41.86.2012.11, voto por indeferir a solicitação da Eletrogois de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 693, firmado entre a União e a concessionária relativamente à correção das bases utilizadas no cálculo do preço de energia comercializada com a Serom e à incorporação do preço dos custos ambientais imposto pelo Ibama. é o voto. Em discussão? Acho que foi uma realmente avaliação não bem exaustiva, muito acho que alinhada aí com o que eu penso de pleno acordo. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. o Procâmica de Turi decidiu por indeferir a solicitação da Eletrovois de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 0693, firmado entre a União e a concessionária relativamente à correção das bases utilizadas no cálculo do preço de energia comercializada com a Serom e à incorporação ao preço dos custos ambientais impostos pelo Ibama. Próximo item.